E aí pessoal, tudo bom? Antes de começar, eu gostaria de convidar todo mundo pra fazer parte do melhor grupo de quadrinhos no Facebook, o grupo do Comic Zone. Não aceite imitações, o link tá aí na descrição. E eu também gostaria de pedir a você que for, eventualmente, fazer suas compras na Amazon, que eu faço através do link que eu vou colocar aqui na tela, que é o bit.ly bar Amazonics. E fazendo isso, você vai estar colaborando muito pra manutenção do canal. E o Comic Zone também tá no Instagram, então se você quiser estreitar as nossas relações gibisísticas, por favor, me segue lá, o link também vai estar aí na descrição. E o vídeo de hoje vai ser polêmiquinho, hein? Saiu no Daily Mail, que é um jornal inglês, uma matéria em que o Stan Lee é acusado por um grupo de enfermeiras da mesma firma de assédio sexual. Elas acusam o Stan Lee de estar andando pelado, com a bilunga réa balançando lá na mansão dele de 20 milhões de dólares na Califórnia, de pedir um boquetinho pras enfermeiras e também ficar passando a mão nelas. A própria dona da firma, ela mesma enfermeira, sofreu, ela diz, assédio sexual pelo Stan Lee. Então eles decidiram deixar o Stan Lee pra lá e desde então, quem toma conta dele é uma outra firma. E a dona dessa empresa, que afirma ter sofrido assédio sexual, começou a comentar a respeito disso com outras pessoas. Isso chegou nos ouvidos do Stan Lee, que entrou em contato com os seus advogados, e mandaram uma carta de cease and desist. Eu não sei qual é o termo jurídico correto pra isso em português, mas basicamente é uma cartinha que diz, ó, pare de mentir ou a gente vai mandar um processinho. Evidentemente o Stan Lee nega categoricamente as acusações e os seus advogados dizem que isso nada mais é do que uma jogada pra tentar arrancar dinheiro do véio. Nem a firma, nem as enfermeiras que fizeram essa acusação foram nomeadas, mas o Daily Mail entrou em contato com uma fonte dita próxima do Stan Lee e diz que o véio tá meio sem noção e tá perdendo filtro e tá fazendo mesmo essas coisas. Inclusive o guarda-costas do Stan Lee tá sendo acusado de tá intimidando as enfermeiras envolvidas aí nesse babado. E esse cara não tem lá a melhor das fichas, ele já foi condenado por bater no próprio filho, por bater na própria mulher, né? Então assim, eu honestamente não sei o que pensar, nada disso tá correndo de fato na justiça, mas acredito que depois dessa matéria bombástica do Daily Mail alguma coisa vai acontecer e eu honestamente não tomo partido de nenhum dos lados. Inclusive é mais por causa disso que eu tô fazendo esse vídeo, porque a matéria foi colocada lá no nosso grupo e, cara, automaticamente surge o Nego Babaca falando Ah, mas deixa o véio se divertir! Ou então gente falando assim Ah, mas é claro que essas enfermeiras estão mentindo, é claro que elas querem arrancar dinheiro do Stan Lee. É engraçado como esse pessoal do meio nerd é rápido em descreditar a opinião de supostas vítimas de abuso. O fato de você gostar do que o Stan Lee fez não significa que ele não possa ser um filho da puta, né? Eu não tô dizendo que ele é, porque ninguém sabe de nada, mas o pessoal é muito ligeiro em dizer Ah, as enfermeiras estão mentindo! Cara, isso é preocupante. Veio o Nego dizer que isso era esquerdismo, que nazismo era esquerda... Cara, como é que alguém fez a ligação entre nazismo é de esquerda e esse fato? Então, eu só queria deixar registrado isso pra você não ser babaca, cara. Tem muita gente nesse meio, como eu falei, nerd, não é todo mundo, felizmente, mas são pessoas que me dão vergonha. Então, pessoal, se o Stan Lee assediou sexualmente ou não essas enfermeiras, isso quem vai dizer é a justiça americana. A nós cabe somente observar e tentar não ser babaca. Então, tá dada a notícia, sendo as dos próximos capítulos, ficaremos de olho. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não esteja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone!